Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje a gente vai bater um papo. O assunto é, hoje em dia, só não aprende quem não quer. Não só por causa do Violão para Todos, mas por causa de todos os outros bons profissionais que estão aí disponíveis na net para ensinar você a tocar, não só violão, qualquer outro instrumento. Na verdade, com a internet, hoje, qualquer outra coisa que você queira fazer, você encontra no nosso amigo YouTube. Então, vamos lá. Hoje em dia, só não aprende quem não quer. O mundo está inteiro aí dentro do computador. Tudo que você quiser, você vai encontrar. Se você é amante do blues, você vai encontrar as pessoas que falam sobre as escalas de blues, sobre as harmonias de blues. Se você é amante do jazz, você vai encontrar quem ensina jazz. Se você é amante da música clássica, você vai encontrar quem ensina música clássica. Se você quiser escutar, que é super importante você escutar, você vai encontrar excelentes músicos tocando para você ter uma referência. Então, eu queria hoje bater esse papo com vocês. Falar de algumas pessoas, alguns mestres, que estão aí dando aula, você pode aprender diretamente da fonte. Você quer saber um pouco de harmonia, de escala, essa relação de escala com a harmonia, a famosa harmonia funcional? Poxa, você tem dois grandes mestres dando aula, dando dicas disso na internet, que é o Mozart Melo e o Nelson Faria com o Café Lá em Casa. São excelentes, são sumidades no assunto. Tudo que você quiser saber, eles estão lá explicando. A gente vai falar também um pouquinho desse assunto aqui. Mas são pessoas conceituadas que você pode confiar integralmente. Se você é adepto a violão de sete cordas, poxa vida, tem tanta gente aí falando, o Penésia, um monte de gente de qualidade, só você pesquisar. Se você não gosta de partitura, quer aprender mais intuitivamente, tem o Sandro Hayek com o Segredo da Música, excelente também. O método de ensino dele lá não está ligado à partitura, ligado mais à parte intuitiva. Você quer tirar uma música hoje em dia, uma música popular? Você vai lá nos vários e diversos sites de cifras, você já tem um esboço dessa música, você só não pode confiar 100% naquilo. Você tem que usar o seu bom senso, ou escutar a música original, e você vê se bate sonoramente o acorde que ele mandou você fazer com aquele que você está escutando na música. Então, uma das grandes dicas é exatamente essa, escutar. A gente aprende muito escutando. Aprende muito tocando junto com a gravação original. Qualquer música que você aprenda, é super importante você pegar o seu instrumento, estudar essa música e depois tocar junto com a gravação original. Além de você se manter dentro do ritmo, você vai conferir se a sua harmonia está certa, se você estiver fazendo o solo, se o seu solo também está batendo, certo? Então, hoje em dia, só não aprende quem não quer. Tocar violão ou qualquer outro instrumento exige, principalmente, da pessoa que quer aprender, dedicação. Elementos para aprender não faltam. A internet está aí, você tem tudo à disposição. Se você quer uma partitura, você digita lá no site de busca, você vai encontrar essa partitura. Às vezes até gratuitamente. Se não estiver gratuitamente, você compra, certo? Mas você vai encontrar tanto a música cifrada, popular, quanto a música clássica, erudita. Provavelmente, eu vou estar deixando de citar aqui um monte de gente que está com um trabalho legal na internet ensinando música. Eu falei desses que me vieram à cabeça aqui. Mas, poxa vida, tem um monte. Basta você saber selecionar. Isso aí vocês procuram, observam a fonte, vê referência, qual é a história de vida daquela pessoa. Uma outra dica importante, caso você consiga ou possa ter um professor presencial, é sempre bom. Ele pode te ajudar muito na correção de posturas, que é o mais importante. Que é o que você não tem, ainda por enquanto, através da internet. Você assiste uma videoaula ensinando dedilhado, por exemplo. Você tem que ter o bom senso de se autocorrigir. Porque a pessoa que está passando aquela informação para você, ela não estava vendo você tocar depois. Ela não vai saber se você aprendeu realmente da forma correta, com a postura correta. Isso é você que tem que ter o discernimento de se autocorrigir. O que um professor presencial faria. Ok? Então, vamos pôr as mãos nas cordas, porque o violão é para todos. Todos que querem aprender. Então, vamos pôr as mãos nas cordas. Então, vamos pôr as mãos nas cordas. Então, vamos pôr as mãos nas cordas.